Mas você não tenha dúvida que a presença do Lula, se assim for liberado, e é o justo que seja liberado pelo Supremo Tribunal Federal, porque está mais que provada para quem quer que seja a farsa processual que foi cometida contra ele, farsa essa, sempre é importante lembrar que nós nunca hesitamos em denunciar, não só verbalmente, foi a Frente Povo Sem Medo que ocupou simbolicamente o triplex quando o Lula foi preso, foi a Frente Povo Sem Medo que levou milhares de pessoas para a frente do sindicato dos metalúrgicos na ocasião da sua prisão, mas é evidente que se o Lula tiver em condições jurídicas de ser candidato a preso na República, isso muda o xadrez, é um candidato fortíssimo, é a principal liderança popular do país, e isso vai fazer com que todos os partidos considerem essa situação para definirem a sua estratégia. Agora, eu não posso responder a tua questão porque ela não depende apenas de mim, ela depende do pessoal e eu faço política coletivamente, não faço política individualmente. Essa coisa da metodologia, Atush, por exemplo, pode ser uma prévia, uma prévia aberta de candidaturas da esquerda, de pré-candidaturas de nomes da esquerda. Se você consensualiza o programa, eu acho que o caminho fica muito mais fácil e deixa, inclusive, todos mais tranquilos em apoiar um candidato que não seja do seu partido. Por isso que eu insisto que o debate de unidade programática, de encontrar pontos em comum, ele precede. E depois, eventualmente, não sei se todos topariam isso, umas prévias. Eu digo que eu, por mim, acho um excelente caminho. Prévia aberta é um momento também de dialogar com a sociedade, de discutir com a sociedade, porque se a gente chega com muitas candidaturas em 2022, com duas, três ou até quatro candidaturas do campo progressista em 2022, você vai pulverizar esforços. É evidente que, se qualquer uma delas for para o segundo turno, terá o apoio das demais. Eu, da minha parte, e o PSOL, em 2018, fez campanha entusiasmada para o Fernando Haddad no segundo turno. Mas você pega e direciona uma parte das energias que deveria estar focada completamente no enfrentamento ao bolsonarismo e ao projeto neoliberal, o projeto econômico que o bolsonarismo compartilha com a direita liberal brasileira, e você, inevitavelmente, também usa parte dessas energias para o enfrentamento interno entre a esquerda, entre os progressistas, no primeiro turno. Eu acho que a gente precisa refletir seriamente sobre isso. O discurso da unidade não pode ser um discurso vazio, que todo mundo usa como bandeira, como altidor, mas não dão gestos concretos para transformar a unidade em algo real para chegar em 2022. Obrigado. 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 Obrigado.